Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu tô aqui esperando a minha irmã fazer umas comprinhas né E eu não tô legal pra ficar andando por causa da cirurgia, então já andei bastante ontem Então eu falei, achei melhor ficar no carro aqui pra repousar melhor Tô evitando né, então ainda tô com curativo, então enfim Pra quem não sabe dá uma olhada, tem nos outros vídeos lá, eu acabo comentando sobre isso E falei, não vou gravar um vídeo pras coisas que eu ando pensando né Chega um momento na vida, tudo na vida é fases né Então eu tava pensando, tudo são fases, são ciclos né Então tem aquela fase mais feliz, tem aquela fase que não é tão feliz Tem uma fase que você trabalha muito, tem uma fase que as coisas não dão certo Enfim, a vida é feita de ciclos né, de fases E eu tô numa fase de... Uma fase onde eu estou refletindo muito sobre as minhas escolhas Sobre o que eu tenho feito E principalmente... Uma fase de retomar né, o controle da minha vida né Eu na época, são mais de 10 anos né Mais de 10 anos que eu treinava tênis e mesa Eu tinha uma saúde bem melhor Eu era bem mais magro E eu acabei relaxando né, por N motivos Acabei deixando a minha saúde de lado Descobri que eu tinha diabetes Na época eu fui gravar um casamento, eu não tava enxergando nada Cara, é uma cólica tremenda né Porque eu tava com uma glicemia mais de 400 E de lá pra cá foi só ladeira abaixo né E eu acabei deixando de lado É uma coisa que não façam viu gente, não faça isso Nunca deixe a sua saúde de lado Não seja um idiota como eu fui Mas ainda tem né Como no meu caso não é algo Tipo assim, poderia ser pior Vamos dizer assim né Deixa eu ajeitar aqui Tô segurando com a mão, começa a doer a mão Poderia ser pior né Poderia ser com, sei lá Com drogas, com cigarro e bebida Isso eu nunca tive problema com isso né Nunca fumei, bebi, nada Não é a minha praia Eu tô numa fase de Isso é uma fase assim De retomar o controle da minha vida De falar assim, não Também acho que não adianta falar né Algo que a gente tem que É algo que vem de dentro né Da mesma forma que eu falei no meu vídeo lá sobre casamento Que é uma convicção absoluta É uma convicção interna Essa questão de retomar o controle da minha vida também Então chega um ponto que eu falo assim Cara, eu preciso me alimentar melhor Eu preciso fazer uma atividade física Eu preciso regular melhor o meu sono Meu sono ainda que não é tão ruim Mas eu preciso melhorar Não ficar até tarde Eu preciso botar em ordem a casa Porque senão as coisas não andam né cara Porque senão É uma cascata de problemas O meu problema O que eu penso que o meu problema deu Por que eu tive esse problema da cirurgia Que eu tive que fazer essa cirurgia Por causa de um remédio Que eu tomo por causa de diabetes Aí vai por que diabetes Ah, porque eu comi muita porcaria Então quer dizer É uma cascata de problema Entendeu Por causa de uma coisa Reflexo na outra Que dá problema na outra Então Eu acredito que tem conserto No sentido de Tem como Não diria reverter 100% Mas Pelo menos voltar no trilho Pelo menos voltar A ter equilíbrio Minha vida andou bem desequilibrada Na questão de saúde Então Eu acho que em tudo Tudo a gente tem que buscar equilíbrio Então A minha família também Estou passando por esse momento Bem complicado De Acertar a situação do meu pai Para ele ficar em uma clínica De Repouso Para ter pessoas cuidando dele lá Estou correndo atrás disso Eu com a minha irmã Mas de forma geral De forma geral Eu tenho refletido muito Nas besteiras que eu fiz Das péssimas escolhas que eu fiz Do relaxo Na verdade Seria um relaxo De não me preocupar Com o meu corpo Não me preocupar Com a minha saúde De forma geral Então Eu tenho pensado Ultimamente eu tenho pensado Eu preciso voltar Quero voltar A fazer academia Eu quero me alimentar melhor Então Eu já estou pesquisando sobre Uma alimentação saudável E evitar Evitar essas Porque Tudo na vida Tem um preço Tudo tem Consequências As escolhas nossas Tem consequências E a primeira etapa Que eu vejo Que se você quer retomar O controle da sua vida É assumir a responsabilidade Primeira coisa Primeira coisa Parar com esse negócio De culpar os outros Pelas suas escolhas Então Eu tinha um pouco disso Aí eu Meditando Eu refletindo sobre isso Eu percebi que não Não Se eu estou onde eu estou hoje Nesse exato momento Na situação que eu estou A culpa é minha Foram as minhas escolhas Ah, mas o fulano Falou por causa de ciclano Cara, você aceitou Cara Se o fulano falou Para você fazer isso Você foi lá e fez Você foi na onda de XYZ A culpa é sua A culpa é sua Você é responsável Pelas suas atitudes Então Primeira coisa Que eu fiz É o seguinte Pera aí A responsabilidade é minha Se está hoje Do jeito que está Não está legal Minha saúde não está legal Eu engordei Estou com diabetes Minha saúde Eu já não tenho Aquele pique que eu tinha antes E pique que eu falo De andar mesmo Tipo assim Eu fui um cara Bem mais saudável Nossa Eu treinava Eu tinha muito mais disposição Para tudo Até mesmo Até mesmo a questão Da disposição No dia a dia A minha O meu A minha disposição Caiu Sabe Começa o dia cansado Parece que você não está Você não está legal Ou seja Aí entra a questão Da alimentação Que eu não estou Me alimentando bem Aí entra a questão De querer ficar Mantendo esses prazeres E comer porcaria Pastel Lanche Achando que Tipo assim Não é Não é errado Entendeu Mas Você tem que ter equilíbrio Né cara Estou dizendo que você não pode comer porcaria Até pode Não tem problema Mas não do jeito que eu faço Eu tenho que ter desequilibrado Então Primeira coisa Assumir a responsabilidade E agora estou buscando equilíbrio Estou buscando retomar Então Parei com esse negócio De transferir responsabilidade Para outras pessoas A responsabilidade é minha Então Se eu fiz isso Com o meu corpo Se eu fiz isso Com a minha vida Do jeito que ela está hoje Então A responsa é minha Então Da mesma forma Que cheguei dessa forma Eu também posso mudar E como é que eu vou mudar E uma das coisas Que eu Que eu decidi Eu quero compartilhar isso Entendeu Até porque Vai ser bom Eu compartilhar essa mudança Tudo porque eu vou ser cobrado Caso eu Ah minha irmã ali no fundo Caso eu 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 Caso eu tenha que Eu desvio Entendeu Então Se eu compartilhar isso De forma pública Estou treinando Estou fazendo isso Estou fazendo aquilo É uma forma também Você não vai treinar mais Isso é uma coisa Que eu nunca quis fazer Por causa disso Sabia Eu vou confessar para vocês Eu nunca quis compartilhar Que eu estou treinando Que eu estou voltando Porque eu sei que depois o pessoal Vai ficar me enchendo o saco Mas está certo Por que eu não posto uma foto sua Antes quando você jogava Para o povo ver Como que você era É Eu era bem mais magro Não Bem não Bem mais magro Vixe Toda atleta Não Mas é uma postura que eu tomei Como eu falei Assim Agora que eu estou assumindo O controle da minha vida Agora que eu estou assumindo Falei Não Eu vou Eu vou compartilhar isso Entendeu Então aguardem Que pode ter certeza Que assim que eu Eu preciso melhorar Da questão de cirurgia Tirar os pontos Assim que eu melhorar Eu pretendo voltar a treinar Vou continuar o conteúdo normal Aqui no conteúdo de games também Na verdade eu vou botar em ordem Um pouco mais blogueiro Mas que é bom Corri um buraco aqui É um pouco mais blogueiro Enfim Então Podem esperar que vai ter Esse conteúdo no canal Entendeu E até mesmo como forma De De incentivar E ajudar as pessoas também A terem uma vida mais saudável A terem uma vida mais equilibrada A buscarem O controle das suas vidas Porque Muitas vezes a gente acha Que tem controle Mas não tem controle de nada Tá tudo bagunçado Tá tudo uma zona Comendo qualquer porcaria Dormindo em horário Tudo bagunçado Outra coisa também Esse negócio É É tudo desequilíbrio Eu fazendo Eu fazendo live Totalmente desequilibrado Muitas horas Tem que Botar ordem na casa Então Botar ordem Porque Se você não tem equilíbrio Se você não tem ordem A vida não vai pra frente E a hora que E a hora que explodir a bomba Meu filho Aí é uma coisa atrás da outra Aí é um problema atrás da outra Cara Ah dá um problema aqui Por causa desse problema De outro Como eu falei pra vocês No meu caso Por causa da diabetes Deu um problema ali Tive que fazer cirurgia Agora por causa dessa cirurgia Atrapalhou a situação Pra ajudar meu pai E aí É uma bola de neve Então Já que as coisas Se tornam uma bola de neve Por que que não pode ser Uma bola de neve De coisas boas né Ó melhorou aqui Agora ganhei aqui Evoluiu ali Então Mas isso é uma questão de postura Tomar uma postura E vida que segue Beleza galera Então isso aí Esse é o vídeo de hoje Eu acho que esse vídeo aqui Vai estar tremendo um pouco mais Porque eu não coloquei estabilizador Porque eu estava com o carro parado Mas agora estamos dirigindo Vai ficar balançando um pouquinho Beleza Eu vou indo nessa E aguarde que vai ter vídeos aí Vai ter bastante vídeos Esse lance de vlog A galera está curtindo E eu também estou gostando Está sendo bacana Compartilhar isso com vocês E podem me cobrar viu Podem me cobrar Podem pegar no meu pé Pode ser chato Falar lá O Sala falou que ia voltar a treinar Que ia ter alimentação E aí Sala Como é que está Está realmente fazendo isso Ou você está querendo só engambelar né Você está querendo só É só da boca Não Não é da boca para fora não Eu vou mudar sim E eu conto com a ajuda de vocês Mais do que o apoio Que vocês dão aqui no canal Comentando Compartilhando Enfim É Eu não tenho nem o que dizer De tanto carinho Que eu tenho recebido por vocês Principalmente que eu fiquei um ano fora Então é isso aí galera Um grande abraço Tamo junto E até